Olá, eu sou Thaís Azevedo e está começando agora mais um Trend Beats aqui na VamTV. As novidades são, Senai entra no ritmo da música eletrônica, Afrojack começa a turnê no Brasil, a boa fase do Drum and Bass, a estreia do novo filme do Daft Punk, a situação surpreendente de Avicii e a venda que promete impactar o nosso mercado. Nosso bate-papo de hoje é sobre a evolução da figura cênica na noite paulistana, com Alex Honda. Este é o Trend Beats aqui na VamTV. O Senai Santa Catarina criou um podcast no Soundcloud e convidou o DJ e produtor Longzinski para ser o curador do projeto. Além disto, o artista catarinense recebeu o desafio de criar uma música utilizando os sons da indústria. Para quem não sabe, o Senai é uma instituição nacional voltada para a aprendizagem industrial. Longzinski visitou várias indústrias de Santa Catarina e gravou os sons de cada processo, levando quatro semanas para finalizar a tracknology, que resultou no primeiro clipe do artista da CNDM. Um dos maiores nomes da EDM, o holandês Afrojack, inicia uma turnê em novembro no Brasil, começando pelo Rio de Janeiro. Dizem que as labels de festa Dream Valley Festival e Experience também devem confirmar a presença do holandês. Enquanto ele não pisa na terrinha, você pode curtir 10 Feet Tall, seu último sucesso que bate recordes de visualizações no YouTube. O Drum'n'Base é um estilo que teve seus momentos gloriosos na década de 2000, elevando a imagem do Brasil na cena eletrônica mundial. Mas o boom se sustentou por pouco tempo e em 2005 começou a perder forças. Ainda assim, o gênero seguiu caminhando. Em entrevista para a UOL, DJ Mark afirma que o Drum'n'Base nunca morreu e há gente nova se relacionando com o som, tanto produtores e DJs quanto em termos de público. Ele diz, é nítido que antes tinha mais espaço, estávamos em todo lugar. Hoje, voltamos para o underground. O público mudou, a música em geral mudou. Mark está preparando um novo álbum com a participação de produtores gringos e nacionais, com o lançamento previsto para 2015. Já o DJ Patife prevê a criação de um selo próprio em breve, pelo qual lançará inicialmente seus próprios trabalhos para mais futuramente investir em novos nomes. Ele afirma que continua com seu tempero brazuca e que hoje não tem mais a pressão que tinha antes. Mark e Patife estão com suas agendas lotadas de apresentações, infelizmente todas na Europa. Como já anunciado em nosso programa, será lançado um filme sobre o Daft Punk, que agora já tem data marcada. O longa será em grande parte biográfico e Arnold Azulay e Vicente Lacoste estão nos papéis de Guy Manuel e Thomas Bangalter. A estreia acontecerá no Toronto International Film Festival, ainda neste mês de setembro. Muitos acompanharam a foto que circulou durante as últimas semanas nas redes sociais, na qual era nítido o estado de saúde de Avic. O astro sueco aparece incrivelmente magro, com uma aparência debilitada. Junta-se a isto o cancelamento de diversos shows de sua tour, inclusive sua apresentação no Tomorrow World. Em março deste ano, o artista foi diagnosticado com problema na vesícula. Após a cirurgia, precisou afastar-se para descansar do desgaste das intervenções. Segundo a última nota oficial, divulgada pela sua assessoria de imprensa, o artista está passando por um período de repouso onde mora em Estocolmo, para se restabelecer até o lançamento de um novo projeto de álbum para o próximo ano. Agora, só resta aguardar e torcer pela sua recuperação. A Pioneer coloca à venda a sua divisão de equipamentos para DJs por 570 milhões de dólares. Ao que tudo indica, a empresa sediada no Japão está querendo consolidar seus esforços em componentes eletrônicos e de áudio no setor automotivo, deixando para trás seus outros ativos e negócios não essenciais. Quanto aos potenciais compradores, não há nenhuma palavra oficial da Pioneer no momento. Caso o segundo maior fabricante de equipamentos para DJs, Native Instruments, se interessar pela compra, podemos ver uma fusão entre a Pioneer e a marca alemã. Ficamos agora com o nosso bate-papo sobre a evolução da figura cênica na noite paulistana, com Alex Honda. A Senaclubber de São Paulo culminou com a evolução do estilo drag queen, que se transformou no que eu chamo hoje de figura cênica. A figura cênica nada mais é do que diversos personagens representados por uma única pessoa. Para falar sobre isso, convidamos aqui hoje a Alex Honda. Tudo bem, Alex? Tudo que é isso. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. Legal. Conta um pouquinho para a gente, Alex. Como que foi, então, que você entrou? Como você começou a fazer esses trabalhos, assim, na noite? Bom, foi um ano que eu e um amigo meu resolvemos que a cena de São Paulo estava meio parada. A gente quase não ouvia mais falar de nada sobre o movimento clubber. Saíamos e não víamos mais pessoas super montadas. E a gente sentia essa saudade, porque eu, particularmente, quando comecei a sair, eu ia para os clubs e sempre tinha alguém, assim, produzido na porta, te recebendo, sabe? Eu acho que isso é importante, assim, essa informação visual, assim, do que é a noite é importante, entendeu? E aí, como não tinha mais, eu resolvi que eu ia começar a me superproduzir e sair. E aí, comecei a tocar, comecei a assistir convites para tocar, para fazer shows, para fazer portas. Foi assim no começo. Interessante. E você tem diversos personagens, né? Você se monta, assim, de diferentes formas. Não segue só uma linha, como as Drag Queens faziam, que você já sabia o que esperar. Por mais que elas viessem com roupas distintas, mas você já sabia, mais ou menos, o que esperar. Você não. Chega a cada hora com um personagem novo. De onde vem a sua inspiração? Bom, uma das minhas grandes inspirações são também as Drag Queens, claro, mas eu assisti um filme chamado Party Monster, que uma das frases que ele diz é que se você acorda se sentindo uma árvore, você tem que parecer uma árvore, sabe? Então, eu acho isso legal. Eu acho que, sei lá, tanto na moda, assim, também, quando você quer, vai, a tendência é... O que eu posso explicar? A tendência é que você pareça aviador. Então, tudo que é uma passarela vai parecer com que você seja um aviador. Isso também é bem legal, eu acho. Interessante. Você falou de moda. Como que funciona, Alex? Tem uma produção por trás disso? Ou você mesmo que tem as ideias? Bom, tem, sim, uma produção. Tem um pessoal que me ajuda, que é a Ronaldo Abby, o Dario Bion, que é maquiador. Tem bastante gente, assim, que sempre me ajuda. Mas, normalmente, as ideias partem de mim mesmo, sabe? Eu dirijo eles e eles só me produzem mesmo. E qual que é o impacto que você sente que tem as pessoas, assim, quando te veem todo montado? Olha, a impressão que eu tenho, assim, é que eles gostam muito, assim, porque é algo novo. Por mais que, assim, existam as drag queens, existam os personagens, assim, antigamente da noite, eu choco de uma forma diferente, acredito. Porque todo lugar que eu vou, assim, sempre dizem que eu sou uma coisa muito única, que por mais que tenham os clubbers, e tenham, sabe, todos esses personagens, que tem a gente muito bonita nos lugares, é uma coisa única porque é muito arriscado, sabe? É uma coisa que, sei lá, eu não sei como te explicar muito bem, mas é muito inovador, assim, eles costumam dizer. Então, a aceitação é bem legal, assim. É, você vai além mesmo, né? Isso. Conta, então, um pouco pra gente o que você acha, como você acha que agrega o que você faz na cena, né? Como você acha que... É, como eu disse antes, eu acho importante ter isso, a identidade visual, assim, do lugar. Acho que isso é bom pros clubs, é bom pras festas, sabe? Você acaba ligando, assim, a festa àquelas pessoas que sempre estão lá, né, querendo ou não. Seja essas pessoas que são montadas ou pessoas que vão sempre aos clubs, assim. E você gosta de ir nos lugares pra ouvir música boa e pra ver gente legal, gente feliz, gente, que é do bem, né? Então, acho que isso é importante, que isso é legal, que é isso. Dá uma outra vibe a tua interação com essas pessoas? Ah, eu acredito que dá, sim. Eu acho que com a iluminação também do lugar, a música, a vibe do lugar, você olha em volta, você vê, assim, uma figura diferente. Às vezes, você começa a viajar na dela, né? Sei lá, quando eu encontro algum, tenho com algumas outras pessoas que se montam também, assim, como eu, que é Eloy Ní, Gena, Paulo Tessutos, Zezé Araújo, que quando você acaba olhando, assim, sabe? Você começa a viajar na dela, tentar imaginar o que ela tá pensando quando deixou aquilo, o que ela quer passar, eu acho isso legal. Legal. Pra finalizar, você tem alguma dica pra quem quer começar a sair montado? Olha, eu acho que se joga, seja feliz, não tem que ter medo de arriscar, não. Se você acredita numa coisa, vai até o final mesmo. E acho que é isso. Não pode ter medo, entendeu? De ser apedrejada e nem de ser criticada. É isso aí. Muito legal. Já escolheu a sua roupa pra balada? Então, vai na do Alex, que, meu, vai ser incrível. Obrigada, querido. Obrigada por estar aqui hoje. Foi um prazer estar contigo. Prazer também, enorme estar aqui com vocês. E é isso, galera. Até semana que vem, com mais Trend Beats. Valeu.